A Semana da Cultura do Rio Grande do Sul, no Uruguai, acontece entre os dias 2 e 8 de maio. Quem vai falar sobre isso agora é o diretor do Departamento Artístico Cultural da Secretaria de Cultura do Estado, Manuel Paulo. Bom, este projeto, este evento, ele faz parte de um projeto de integração cultural. Conta mais um pouquinho sobre ele. Bom dia. Bom dia. Bem, o projeto de integração binacional entre Brasil e Uruguai, a partir do Rio Grande do Sul, é um desdobramento de várias ações. Na verdade, existem vários projetos, várias propostas que estão acontecendo já, tanto na zona de fronteira, quanto nessa integração entre grupos artistas, entre Montevidéu e Porto Alegre. Nós iniciamos esse processo em 2011, quando recebemos uma mostra artística uruguaia. Em 2012, nós fomos a Montevidéu, também levamos uma mostra artística gaúcha. Em 2003, recebemos novamente uma mostra uruguaia. E agora, em 2014, é a nossa oportunidade, mais uma vez, de levarmos uma mostra artística para a cidade de Montevidéu. E como será este evento? Bem, este evento, ele se desdobra em várias linguagens. A partir do dia 2, nós temos a abertura, que coincide com a abertura de uma exposição no Espaço de Arte Contemporâneo, EAC, em Montevidéu, onde nós teremos uma exposição de arte em vídeo, uma coleção do Instituto Estadual de Artes Visuais e do Museu de Arte Contemporânea. Nesse mesmo espaço, nós faremos a abertura da semana, com as presenças de ministros e de representantes do Governo do Estado, e também já apresentando a programação que vai decorrendo até o dia 8. E qual é a importância, qual é o objetivo deste intercâmbio cultural para o Estado? A importância, ela já foi um desafio, em 2011, porque em 2010, houve uma assinatura de protocolo entre a ministra, então ministra de Holanda, e Ricardo Ehrlich, que é o ministro da Educação e Cultura Uruguaia, porque, na verdade, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, eles convivem já. Nessa zona de fronteira, para quem conhece essa região, percebe que, na verdade, a linha que divide esse território não existe. As pessoas convivem naturalmente e utilizam praticamente a mesma cultura. O desafio é realmente aproximar as capitais e termos também uma amostra cultural que tenha representatividade urbana contemporânea e que traga de lá para cá também essa costura que venha do centro desses territórios e que culmine, e onde acontece, de fato, essa integração através da zona de fronteira. Para quem participa deste evento, o que essa experiência proporciona? A nosso ver, é uma forma de nós, pensando nos artistas, nessa produção cultural emergente, nós temos no Estado, é uma oportunidade importante, porque, de certa forma, nós fomentamos essa circulação desses bens culturais. Por exemplo, nós temos música, no dia 3, Apanhador Só, que já é uma banda, uma garotada que já está despontando, já está indo para São Paulo, já está fazendo sucesso no centro do Brasil. Aqui em Porto Alegre é referência. Nós já fizemos na Bruno Kieffer, na Casa de Cultura, alguns espetáculos ali, aniversário da casa, convidamos. Sempre tem lotação total. Então, é uma banda que já é referência para essa camada, vamos dizer assim, da juventude. E me parece que no Uruguai é uma experiência importante, porque lá também existe esse movimento. E o mais interessante é isso, não é somente uma banda famosa, conhecida, ela tem que ter alguma relação com o Uruguai. Esse é um dos pré-requisitos para nós escolhermos esses grupos para representar o Estado. Apanhador Só, me parece que é uma banda que vai representar, de fato, vai ser na sala Cita Roça, no dia 3, com entradas gratuitas, com senhas, ou serão distribuídos os ingressos antecipados. No dia 4, nós teremos um grupo de dança que se chama My House. Eles fazem dança com intervenção urbana, eles ocupam espaços, fazem algumas surpresas, belíssimo o espetáculo também. Eu já estou dando a programação, né? Também na música, no dia 6, Simone Raslan, com o seu show, Chachados e Perdidos, que também é um grupo, é uma artista que dispensa maiores comentários. Nós também levaremos o grupo Caixa do Elefante, com a TCLAM, muito premiado, o espetáculo já recebeu vários prêmios, e se apresentará na Sala Verde. E eu acho que eu não falei da Caixa do Elefante, o Caixa do Elefante será na Sala Verde. E a Simone Raslan, na Sala Nelly Goitinho, na Desioccio de Rúlio, no centro, bem no centro da cidade antiga ali. Também teremos uma amostra de cinema do Rio Grande do Sul. São todos filmes já com legenda em espanhol. Inclusive, tem uma amostra de curtas, que tem essa parceria com a Assembleia Legislativa. Foi o prêmio do ano passado, que participaram do Festival de Gramado. Nós levaremos também essa amostra. E longas, acontecendo do dia 3 ao dia 8, na Sala Carnelli, da Cinemateca de Montevidéu. Certo. E além do critério que já foi citado, que outros critérios vocês utilizaram para escolher esses representantes do Estado? Na verdade, nós transferimos essa responsabilidade. Nós criamos uma comissão representada por pessoas da sociedade civil, que não estão no governo, não são representantes do governo. De associações, jornalistas, em cada área tem uma comissão, que discutiu alguns critérios por algum período, em cerca de um mês. E nos apresentaram os nomes. Não questionamos, não sugerimos. Partiu exatamente dessa comissão isenta, que não fazem parte também de nenhum grupo, para indicarem esses artistas.